Hoje nós vamos falar um tema muito importante, vamos falar sobre o magnésio treonato ou magnésio L-treonato. Vocês vão saber a importância que esse magnésio tem para o seu cérebro. É impressionante o que esse magnésio faz na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso raciocínio. O magnésio L-treonato, qual que é a grande vantagem dele em relação a todos os outros magnésios que existem? É que ele consegue passar a barreira hematoencefálica, ele consegue chegar no nosso cérebro de uma maneira que nenhum outro magnésio consegue. Mas como assim? Sim, e isso faz total diferença, porque ele vai engurgitar os nossos neurônios. Ele vai aumentar a nossa densidade neuronal, fazendo com que a sinapse, o curto-circuito cerebral, ocorra de uma maneira muito mais eficaz. Melhorando a nossa concentração, melhorando a nossa memória, tanto a curto como a longo prazo. Melhorando demais o quadro de humor. Quantas pessoas a gente conhece no nosso dia a dia que tem distúrbio de humor? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Ele estabiliza o humor. Ele diminui depressão. Ele diminui a ansiedade. O magnésio treonato, ele realmente faz total diferença na plasticidade cerebral. É incrível a função do magnésio treonato dentro do nosso cérebro. O magnésio treonato é um daqueles suplementos de cabeceira que não pode faltar no nosso dia a dia. Olá, meu nome é Flávia Cristina, eu sou nutricionista e hoje eu venho falar para vocês sobre um suplemento maravilhoso, 100% natural, liberado pela Anvisa. O nome dele é MentalLix. Nele contém vitamina B6, magnésio, triptofano e cromo. E os principais benefícios são, reduz a ansiedade e a depressão, melhora o teu sono, reduz o teu estresse, melhora a tua memória, melhora a tua disposição, melhora a tua energia. Ele é excelente para a tua saúde mental.